e para os seus filhos. 18 horas e 46 minutos, vamos para a reportagem, está no ponto aí? Daqui a pouquinho a gente vai receber, estamos conectando, né? Vamos falar sobre a questão da categoria dos caminhoneiros. Nós conversamos com duas entidades, tanto estadual como federal, e hoje mais uma entidade conosco aqui que vai falar um pouquinho sobre os motoristas, né? Sobre o dia 1º de fevereiro. Vamos ver primeiro essa reportagem, pode soltar. O aumento médio que já está em vigor varia de 2,34% a 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação. É a tabela de frete que define o custo mínimo do transporte de cargas, um valor que procura atender o transportador nos gastos e na manutenção do caminhão para que possa trabalhar e prestar um serviço de qualidade. A atualização é calculada com base no preço do óleo diesel, pedágios e na inflação do período. O cálculo das tabelas do piso mínimo é feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. A tabela de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas era uma antiga reivindicação dos caminhoneiros e foi criada em 2018. Quem contrate o frete também tem que estar praticando esta metodologia, pois aí está a dignidade do ganho do caminhoneiro autônomo. Pela nova lei, os valores do frete devem ser reajustados a cada seis meses, em janeiro e julho. Com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo deste período. Outra antiga reivindicação dos transportadores foi atendida agora pelo governo Bolsonaro. A tarifa de importação de pneus será zerada. Uma conquista da categoria anunciada via internet pelo presidente. A tarifa de importação de pneus que interessa nos caminhoneiros é em torno de 16%. Conversei com o Paulo Guedes, vamos zerar. Estamos de volta, então, aqui em destaque, né, essa reportagem que foi apresentada agora, né, pela TV Brasil, do qual o Marlon participou. Vocês tiveram a fala do presidente Jair Bolsonaro, tivemos a fala também do Marlon explicando. E ele está conosco ao vivo, né. Deixa eu dar boa noite para o Marlon. Marlon, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Marlon, que é assessor executivo da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Neto. Obrigado a todos que se cabe região. Fica à disposição aqui para a gente bater um papo bastante interessante sobre os caminhoneiros. Perfeito. Marlon, a gente tem algumas perguntas, algumas colocações aqui, justamente falando sobre os nossos queridos caminhoneiros, né. A gente abordou aqui, e claro que a gente tem que falar sobre isso, né, o quanto é importante a categoria, o quanto é importante para o país, para a economia, né. Nada, nada chega a lugar nenhum sem o transporte, sem os caminhoneiros, né. De uma agulha a um equipamento raríssimo, né, que salva vidas, você precisa do caminhoneiro para transportar. Nós tivemos aí, o que aconteceu, o apagão, né, no norte do país, e todo o aparelho que foi levado para lá, do porto até lá, a cidade do qual tinha o aparelho, foram os caminhoneiros que levaram. Então, falando um pouquinho sobre isso... A gente tem os transportes dos oxigênios, né, agora em Manaus e no Pará também, que estão, os caminhoneiros que estão levando, né, Marlon? Verdade. Marlon, já aproveitando, teve a matéria do qual você participou, você falou que tem uma atualização, inclusive, sobre isso, né? Uma live, né? Uma live. Conte para nós, por gentileza. Sim, nós tivemos, acabamos de ter a grata também, surpresa, né, de uma live do presidente Bolsonaro, do ministro Tarcísio, onde ele já anunciou alguns outros benefícios para a categoria, que são pleitos da própria CNTA. Nós estamos aí com uma agenda positiva desde o início dessa gestão, solicitando melhorias para que a dignidade desse caminhoneiro que vocês citaram aí, e realmente é isso, né, a logística do Brasil, ela é embasada totalmente no transporte com bobeira de carga, para que ele tenha condições de trabalho muito equivalente aos demais profissionais que hoje se encontram, né? Então, com certeza, já está no YouTube a live dele com esses dizeres, e aí, oportunamente, eu posso passar para a edição também, aí, para o pessoal da profissão, o link com os detalhes. Mas, retomando o seu ponto, não tenha dúvida, né, o modal no Brasil, a logística, realmente é o transporte com bobeira de carga. Então, independente de todo o investimento que o governo venha a fazer, seja através do trem, seja através da cabotagem, o caminhão não chega no supermercado, desculpa, o navio, o trem não chega no supermercado, né? E quanto mais digital o mundo se encontra, mais é a dependência que a mercadoria saia do ponto A até o ponto B. E isso quem faz é o caminhão. E nós temos até um dizer, assim, que se falava muito, sem caminhão o Brasil para. Nós preferimos olhar para frente, nós dizemos que com o caminhoneiro o Brasil avança. Então, tudo isso vem para a validade que 65%, aproximadamente, do transporte com bobeira de carga é feito pelo caminhoneiro autônomo. Muitas vezes, as próprias empresas não têm um contingente suficiente para transportar e subcontratam esse caminhoneiro. E esse é, infelizmente, um dos principais precalços e dificuldades do caminhoneiro autônomo. Ele passa a ser o executor daquela atividade, ele que tem o risco, a periculosidade, o estresse e tudo mais, mas quem fica com grande parte dessa remuneração são as transportadoras. Marlon, já aproveitando, Marlon, já aproveitando que você está... Estamos ao vivo aqui conversando com o Marlon, né? Marlon que gentilmente abriu espaço na agenda para atender o programa Piracicaba agora e, claro, trazer a informação a todas as pessoas que assistem. Marlon, é bom você ter tocado nesse assunto, porque desde o início, né? Desde o início, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele se colocou, ele se compadeceu com a situação dos caminhoneiros e sempre se colocou favorável a essa mudança, né? A opção de mudança dos caminhoneiros, né? Seja ela a questão do frete, a questão do próprio combustível também, o trabalho em cima do combustível. Então, é legal deixar bem claro que, a partir do momento que a categoria, ela começou a questionar, desde 2018, onde houve a paralisação, de lá para cá, o governo Bolsonaro tem acompanhado de perto aí a questão dos caminhoneiros. Já em cima disso, a gente teve uma manifestação aqui no programa Piracicaba agora, né? Sobre a paralisação, né? Inclusive, colocando data, né? Possível paralisação para o dia 1º. E vamos abordar esse assunto, você colocou uma série de pontos aí importantes. Quer dizer, a CNTA sabe o que tem que ser mudado, sabe que tem que se melhorar muita coisa, principalmente esse ponto que você colocou, que seria, em termos mais simples, o atravessador, né? Entre a mercadoria e o caminhoneiro, né? Você tem um profissional caminhoneiro, você tem um atravessador, isso precisa mudar. Vamos falar um pouquinho sobre a situação que nós vivemos, que é a questão da pandemia, né? Quais são os riscos, nesse momento, de se fazer uma paralisação? Eu queria que você desse a sua opinião, nesse momento que a gente passa por essa pandemia, que a gente precisa dos alimentos, precisa ficar em casa, a gente precisa receber também essa mercadoria nas nossas casas. Qual que é o risco da paralisação, Marlon? Pois não. Ok, excelente pergunta. E me permita contextualizar tudo isso, porque está tudo muito interligado, né? Não tenha dúvida que o risco há. Esse risco já existia antes, enquanto todos nós, no início da pandemia, estávamos em casa, os caminhoneiros estavam permitindo que os produtos, os medicamentos, o alimento chegassem até o ponto. Sim. Muito bem. Nós mesmos, na CNTA, através de toda a estrutura, nós tivemos que nos mobilizar e criarmos um comitê de crise para garantir que o caminhoneiro fosse atendido nas rodovias, porque, assim como nós, os restaurantes, as borracharias, tudo naquela ocasião ficaram fechados. Então, os nossos sindicatos, as nossas federações, elas se mobilizaram e foram para a pista entregar marmita, entregar álcool gel, entregar máscara e tudo mais. Mas é importante dar um passo atrás, porque, veja só, acredito que os demais colegas que tenham participado aí antes, né, nessa mesma discussão, tenham também falado muito do que eu vou falar agora. E aí vai ficar muito evidente a falta de informação que existe na categoria. Por que isso? Porque o caminhoneiro autônomo, ele não está na sala, no sofá, sentado para cima da televisão. Ele está na pista, ele está dirigindo. E qual é a única ferramenta de comunicação dele, ou uma das, né, desculpe? É o WhatsApp. Então, através do WhatsApp, nós temos muito o que é fato e o que é fake. E isso, quando há um interesse de que não se deseja atingir um determinado objetivo, a versão dos fatos se tornam mais evidentes. Então, nós, como CNPA, nós temos tentado trazer o que nós estamos chamando o caminhoneiro do bem. É aquele que quer construir, aquele que quer dar uma continuidade, aquele que quer fazer, movimentar a economia, para que ele seja o multiplicador das boas-novas. Todas as pautas que existem hoje, seja por qualquer um que seja, a CNPA está tratando. Porque a CNPA é o órgão legalmente constituído para isso. E via CLT, né, as legislações, você precisa ter uma entidade legal. Então, nós estamos, nós não estamos atrás do volante, nós estamos aqui para representar os interesses dos caminhoneiros e fazer com que, com essa linguagem, a categoria em si atinja os objetivos. Então, o governo abriu lá atrás a possibilidade dos foros do transporte do governo de carga, onde todos os pleitos, os caminhoneiros, iam até lá, discutiam e verificavam que o quê? Que não existia um conhecimento suficiente para poder conduzir administrativamente esses assuntos. Porque o que vale para se conduzir um caminhão é diferente do que se conduzir um projeto de lei, uma medida provisória, um decreto. Então, nós estamos aqui justamente defendendo os interesses dessa categoria. E falando especificamente da pandemia, sim, não tenha dúvida, como qualquer outro, apesar de nós vermos aí todo dia na televisão, nas mídias, aglomigrações, isso somente é um dificultador adicional, porque não impacta somente na questão da pandemia, impacta no ciclo, na circulação das mercadorias, impacta agora, por exemplo, nós vamos ter o início da safra de soja, com um aumento de 3,4% em relação à ônibus anterior. Se você perguntar hoje para um caminhoneiro que transporta soja, se ele quer parar, ele vai dizer que não. As transportadoras estão com dificuldade de achar caminhoneiros. As montadoras estão com fila de espera para caminhões novos. E os seminovos, que muitas vezes é o caminhão, o caminhoneiro autônomo, que tem uma idade mais avançada, está com um ágio no mercado e também não se encontra. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder estar esclarecendo e convidar essas pessoas que antes de se desgastarem perante a categoria em si, perante as suas famílias, perante seu ciclo de amizade, procurem as informações corretas. A CNTA tem diversos canais, seja através da internet, seja através do CNTA Ouvindo Você, para que nós possamos estar sanando esse tipo de dúvida. Perfeito. Estamos aqui ao vivo, conversando com o Marlon, ele que é assessor executivo da Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, a CNTA. Você está falando de qual local, Marlon? Só para a gente posicionar a nossa região aqui. Hoje eu estou em Curitiba, a nossa confederação está realmente lotada em Brasília, mas nessa questão de pandemia nós estamos realmente também fazendo um trabalho de on-office, com somente idas, quando há realmente uma necessidade e o governo nos chama para uma audiência, uma pauta que realmente precisa de uma decisão e uma presença. E vale informar que mesmo durante a pandemia, todos esses projetos evoluíram. Não houve nenhum projeto que ficou parado por causa da presença física. Então nós vemos muita gente lá, vamos para Brasília, vamos para a porta do Palácio, vamos para o Ministério. Não deve. O que acontece? Nós temos aqui que analisar as demandas através daqueles pelos quais nós temos a representatividade. Exato. Em cima disso, né, Maria? Você já até deu uma pincelada aí, né, Marlon, a respeito desse relacionamento com o governo, né? Como é que está funcionando atualmente com relação à categoria? Em um momento na história aí dos últimos 20 anos, nós tivemos as portas tão abertas a um dilálogo como o governo atual. E não é somente através do Ministério da Infraestrutura. Através de todos os outros que estão correlacionados. Porque você mencionou aí a questão da carga tributária. Então, é óbvio que tem que se ter uma interação com os outros entes. Porque o pessoal do Ministério da Infraestrutura tem que estar falando também com o Ministério da Economia. E quem é o principal interessado nisso? Somos nós. Então, nós somos aquele agente facilitador que está levando o pleito em um lugar para outro. Diga-se, por exemplo, nós estamos agora, entre todas as demandas e depois nós podemos encaminhar para a produção, uma lista de 17 itens que já está há dois anos. Nós estamos trabalhando neles. É lógico que a velocidade não é aquela que nós gostaríamos, mas estamos debruçados em cima com cada grupo, em cada ministério, para destravar o que foi travado ao longo do tempo. Então, a parte do governo, ele está fazendo, que é o não atrapalhar. Essas conversas que nós temos é no sentido de que, e não tem como mudar alguma coisa, e nós não acreditamos nisso, tudo é uma questão de dar um movimento correto, seja através de um processo legal, seja através de um processo legislativo ou executivo mesmo, nós temos como fazer um trabalho nós mesmos. Então, um exemplo que eu dou agora é a questão do ICMS, do crédito do ICMS do diesel, onde as transportadoras se beneficiam disso e o autônomo não. E o autônomo não. Se nós, quando nós conseguimos isso, que o transportador autônomo também se acredite desse ICMS, e esse é um pleito da CPI e nós estamos trabalhando nisso, ele vai ter aí um recurso adicional para poder usar de várias formas possíveis. Então, Neto, ao longo do tempo, outros entes mais fortes economicamente, porque o caminhoneiro, a gente fala que ele é hipossuficiente, ele teve uma série de travas sendo criadas ao longo do caminho, para quê? Para que se dificultasse a vida dele. E agora, nessa gestão, nós estamos destravando isso. Não é uma questão política, é uma questão técnica de ir ponto a ponto verificando o que é difícil para o caminhoneiro. Eu cito um exemplo. Vocês sabiam que o caminhoneiro autônomo não pode ser contratado diretamente por um embarcador? Ele precisa ter um ente no meio para que seja emitido um conhecimento e agora o governo acabou de anunciar que vai criar o DTE, vai lançar, que é o conhecimento eletrônico do frete. Então, é um documento que reunirá outros documentos que facilitarão a vida do caminhoneiro. E ele poderá ir até o ponto do embarcador e fazer esse carregamento. Ele faz o carregamento, não tem o atravessador, no caso. Seria isso. É o nosso problema no Brasil. Nós temos que tirar o intermediário. Esse intermediário, muitas vezes, com o nome de transportadora, e aqui vale dizer que existem excelentes transportadoras, transportadoras profissionais, éticas, com uma qualidade, inclusive, usa a mão de obra do caminhoneiro com essa dignidade que nós buscamos também, mas existem aquelas que não tem sequer um caminhão. são verdadeiros intermediários, aonde monopolizam o frete e repassam para o autônomo, se ficando por volta de 60% desse frete. Então, ao que conseguirmos destravar isso e fazer com que o caminhoneiro autônomo possa ser contratado diretamente, o embarcador vai pagar menos e o autônomo, o caminhoneiro, vai ganhar mais. E nós vamos ter aí uma evolução do segmento. Então, a gente pode ver que isso já funciona em outros países. E nós temos caminhoneiros que fazem geração em geração de caminhoneiros, por opção e não por necessidade, com frotas novas. Então, estamos trabalhando também fortemente com o programa de renovação de frota do autônomo, porque muitas vezes os benefícios criados para a renovação de frota foram somente para transportadoras. Para transportadoras, né? O caminhoneiro não consegue renovar o veículo dele. Perfeito, perfeito. Então, agora nós, a CNPA, está juntamente trabalhando e o próprio presidente Bolsonaro, junto com o ministro Tarcísio, disse, só sai esse programa se tiver o caminhoneiro autônomo inserido no processo. E eu, particularmente, estou participando desse projeto junto com o Ministério da Economia e posso afirmar que sim, está contemplado. Marlon, se a gente puder colocar você com a sua experiência, ao longo, no mínimo, 20 anos, essa aproximação entre governo e a categoria está sendo inédita praticamente, não é verdade? Certamente. Então, você vê, e já puxando um gancho para a paralisação, que não é um momento propício, não há um caldo de cultura adequado. Muitos falam, vai ser uma paralisação maior que 2018. Em 2018, nós tínhamos uma situação econômica no país, nós não tínhamos uma pandemia, nós tínhamos um ano pré-eleição, com uma insatisfação da gestão, naquela ocasião, muito grande. E hoje, a coisa evoluiu muito. Então, nós temos que discernir o que são interesses pessoais de autopromoção, interesses, muitas vezes, de outros segmentos, que usam alguns caminhoneiros não tão esclarecidos, para que possam ser massa de manobra para isso. Então, nós estamos convocando os caminhoneiros do BOTEM que se informem, porque nós estamos aqui para representar os interesses dele. Nós não temos nenhum tipo de vínculo partidário político. É uma questão técnica e objetiva. O que se precisa dessa categoria, qual é a dor dele e como nós vamos saná-la? Paralisar é justamente ir contra esse processo. É dizer o seguinte, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, nós precisamos de ajuda. Fala-se muito na questão da representatividade através dos sindicatos e federações. Eu faço uma comparação muito interessante, que é a mesma coisa que quem mora em condomínio sabe. Reunião de síndico. Reunião de síndico, ninguém vai. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo reclama alguma coisa que falta ou precisa no síndico, no prédio. Ou no condomínio. E você veja que a terminologia da palavra é muito semelhante. Síndico, sindicato. Ou seja, é aquele que tem que cuidar, aquele que tem que zelar. Não pode-se ter essa imagem mais daquele sindicato do passado. Um sindicato político ligado à esquerda, com fins de interesses extremamente políticos. O sindicato hoje tem que ser um facilitador. Se o sindicato não funciona, tem que trocar quem está na frente do sindicato. E a categoria precisa ter essa conscientização. A mesma coisa com a população como um todo. Então, o fazer acontecer depende do indivíduo. E o indivíduo, nesse caso, é o caminhoneiro. E a paralisação, então, nesse sentido, com todos esses, vamos dizer assim, esses movimentos que estão acontecendo, ele vem na contramão. É como se nós estivéssemos lutando contra a categoria. Eu querer fazer com que o caminhoneiro pare, que ele prejudique a remuneração que ele está tendo, que ele prejudique a sua saúde, que ele prejudique os demais que estão aí circulando a volta da via. E que a paralisação é tida como a última fonte, o último recurso para se pleitear qualquer coisa. Então, com todo esse diálogo aberto, não tem justificativa plausível de se partir diretamente para uma paralisação, a não ser que se queira uma projeção pessoal de ou de entidades que sequer legalmente representam um determinado segmento. Perfeito. Marlon, assessor executivo da Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, eu quero agradecer a sua gentileza de participar conosco aqui, você que está em Curitiba e veio falar mais uma vez, eu digo aqui a importância que é os nossos caminhoneiros, mais uma vez a gente abre espaço no programa para falar sobre os caminhoneiros, que é a grande engrenagem desse país. Entre todos nós, entre a exportação e importação, tem um caminhoneiro que faz todo esse link e é de suma importância. Então, eu agradeço a sua participação, Marlon, muito obrigado. Vamos estar acompanhando aí toda essa conversa, essa negociação. Eu também, eu prezo por isso, eu acho que a conversa, a crítica e a conversa eram muito bem-vindas, é assim que a gente vai afinando os pontos, melhorando. E quando há conversa, é sempre muito melhor que qualquer tipo de outra ação. A conversa sempre tem que prevalecer. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Marlon? Muito obrigado, Neto, e também deve ser conhecimento de todos que ontem nós tivemos mais uma conquista, que foi a tarifação em cima dos pneus importados. Ótimo. Era um pleito da CNPA, existiu uma tarifa de 16% e ontem realmente saiu no Diário Oficial da União que essa tarifa está em 0 a 0. Então, a CNPA tem trabalhado, nos colocamos à disposição em qualquer momento para prestar um esclarecimento. Se você tiver interesse em promover um debate, trazer outros que queiram participar desse conjunto, nós estamos totalmente à disposição, porque é interesse à instituição que a verdade prevaleça e que o caminhoneiro que esteja lá na ponta seja beneficiado pelo nosso trabalho. Perfeito. Com toda certeza. Com toda certeza. Obrigado, meu amigo. Excelente semana para você. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Está aí, então, falando um pouquinho sobre essa pauta muito importante, são os caminhoneiros. A gente abre o programa Pires Cabo agora para falar sobre isso, com toda certeza, e agradecer as entidades que participaram, trazendo essas informações. Ele falou uma coisa muito interessante, o Marlon, que, por vezes, o caminhoneiro está na estrada, trabalhando. Não tem, talvez, a rádio, nem, tampouco, a TV. Por vezes, é só o WhatsApp. Mas a família está lá assistindo. Eu tenho certeza que, nesse momento, a gente tem centenas e centenas de famílias de caminhoneiros que estão, nesse momento, assim, no programa Pires Cabo agora. Por isso, a importância de a gente falar sobre essa profissão tão bonita, que leva o Brasil nas costas, que carrega o Brasil, que faz a economia girar, que faz o seu alimento chegar, até o seu prato, que faz o medicamento chegar. Hoje, a vacina chegou num caminhão, dirigida por um caminhoneiro. A vacina que veio, a vacina que veio para salvar vidas aqui na cidade de Piracicaba, veio escoltada por policiais, mas ela veio nas mãos de um caminhoneiro. Está aí a profissão, o quanto é digna. 19 horas e 8 minutos. Vamos falar.